Foi mas não é mais a minha notificação preferida Já foi mas não é mais a número 1 da minha vida Sinto em te dizer Pois é, olha, é nesse clima de sertanejo que a gente começa a nossa agenda cultural de hoje falando da dupla Maxi e Renato que daqui a pouco no Gargalo Esporte Biano Veiralves vão fazer um grande show lá na Resenha Sertaneja que também além da dupla tem outros cantores Como é que vai funcionar essa resenha lá hoje? Isso aí, vai ser sucesso, Resenha Sertaneja no Gargalo Vieiralves e Maxi e Renato estará presente com várias outras atrações fazendo aqueles clássicos na moda sertaneja Pois é, o que não pode faltar na playlist de vocês? O que não pode faltar no repertório é Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite e uma boate aqui na zona sul Pois é, olha, além dessas músicas já consagradas também tem músicas, lançamentos que estão na boca do povo porque vocês, além desse show, fazem outros shows no fim de semana, né? Nesta sexta-feira, todo mundo convidado no V8 Bar, hein? Nossa estrela lá, Maxi e Renato no V8 Bar E é claro, vai ser sucesso também Pois é, o que não pode faltar das músicas novas na playlist de vocês? Tem que ser, ó E vai na fé apostar nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje Eu te beijo pronto E ainda hoje tem os espetáculos Teia Clássica e Pássaro de Fogo Que serão apresentados no Teatro Amazonas Os espetáculos misturam dança e música Com a participação especial da Orquestra Filarmônica A apresentação acontece a partir das 8 horas da noite Com entrada gratuita E nesta sexta-feira A cantora gospel Priscila Alcântara Faz um show especial em Manaus Os louvores devem atrair mais de 5 mil pessoas Ao Salão dos Espelhos Do Rio Negro Clube, no centro de Manaus A festa cristã acontece a partir das 8 horas da noite E os ingressos custam 25 reais E no sábado tem a festa hípica Nissim Pazuello Com degustação gastronômica E show de mágica O evento acontece na escola de equitação E vai ter um espaço infantil Oficina Slyke E uma arena de games Com vários jogos radicais A festa hípica Que vai até o domingo Começa às 4 horas da tarde Onde não existem fronteiras E no sábado 1º de dezembro O cantor Sinésio Rolim Apresenta o show Uma Voz Retro No Sebastião Pub No centro de Manaus O cantor amazonense Vai fazer uma verdadeira viagem no tempo Trazendo um repertório de músicas Que marcaram época O show começa às 9 horas da noite E a entrada custa 10 reais A geração Apresenta o show